salve salve rapaziada o colecionador na área hoje a gente vai fazer mais um vídeo teste a gente vai testar o mega drive translúcido na televisão de 86 polegadas do andré e aí será que vai funcionar mano bom primeiramente gostaria de agradecer aos borracha né aos membros do canal que estão dando essa força para gente aí e a galera que tá mandando um pics aí ajudando fortalecendo o canal aí o pessoal mandou 20 centavos 37 centavos é 82 centavos né tem uma galera que tá fortalecendo nós obrigado se é de coração Deus abençoe tem gente que contribuiu com mais também então quem fortaleceu aí brigadão e o a estrela da vez o mega drive da vez é esse aqui ó opa deixa eu virar aqui ó esse aqui é o mega drive translúcido tá tem card tem um card aí ó tem vídeo no canal ligando ele ó desligar ele tá só para vocês verem tem review completo mas agora é a hora de ver se o gráfico dele vai funcionar perfeitamente ó ligou a música bom vamos mostrar de perto porque assim teve muita gente que viu uma live dele tá pessoal viu na live mas não viu é ao vivo né tipo viu ao vivo mas não viu como eu vi né então vamos ver aqui ó as outras letras colecionador mas essa letra ela tá ruim bom ela não tá borrada e ela não tá manchada para o lado né mas parece que ela tá meio ruim já aqui ó a gente já viu uma distorção lembrando que é oitenta e seis polegada a gente pode pegar de lado a letra H ó e vem pai e vem e vem e vem e vem correndo pelo quarto vem até você chegar do outro lado da televisão aqui ó e olha aqui como que é é é o chão no crise uma das coisas que eu acho legal é que ó já não dá para entender nada entendeu mas ele 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 estica um pouco do gráfico tá eu vou colocar aqui um joguinho deixa eu ver que o jogo que nós pode colocar eu gostaria de colocar o jogo do Sonic 2 né olha a imagem o bom desse aqui que ele tem as imagens tá vendo tá boa tá ruim vamos testar esse Sonic vamos colocar legal aqui o controle translúcido na minha mão ó que cega lindo mano bom enquanto inicia ali para você que é novo aqui no canal do colecionador vou pedir para você se inscrever agora mas se inscreve mesmo deixa seu like tá mas isso é se você se inscrever agora isso vai me ajudar demais faz isso aí deixa o like porque o like é importante para o algaritmo entender que tá tá sendo relevante esse trabalho aqui então vamos ver aqui ó eu vou pausar mano aqui eu consigo ver deixa eu colocar aqui de lado peraí ó tá vendo como não tá 100% e eu falei uma das coisas interessantes ó é que dá tela cheia opa quase tela cheia perde um dedo aqui em cima o time não tá brilhando em 100% a colecionador teve gente que falou por que 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 você não coloca é modo quatro por três mano a gente tem que explorar a televisão não adianta você colocar aqui é quatro por três sendo que você não quer colocar quatro por três você quer ver ao máximo né cara olhando assim tá bom assim vamos ter a visão de longe funciona perfeitamente certo só que de aqui perto a gente vê algumas imperfeições ou Sonic sentado tal certo bonitinho ó parece que é meio borrado mano parece não é um pouquinho borrado tá vendo não tem uma nitidez mas assim é muito perfeito só que não é é 100 por cento aí você vê aqui o rostinho do Sonic mano a televisão é tão grande mano é quatro dedo a vidinha do Sonic mano de tão grande que é cara aí é caramba agora olha esse x eu já mostrei ele em outros coisas esse aqui já esse x já tá meio borrado tá vendo é mano põe x borrado no comentário que que vocês acharam aqui ó e a música é perfeita tá não tem uma a plantinha aqui ó isso aqui no Mega Drive Mini ele brilha 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 lindo brilha gostoso no comentário pai põe aí agora vamos testar um outro jogo porque aqui é assim é eu vi que ficou bom só que funciona mas tem que arrumar vamos resetar resetamos e começa ali ó deixa eu ver um joguinho legal que seria interessante a gente mostrar Street of Rage galera curte o Street of Rage né que jogo será Bojermain eu acho que o Street a Street of Rage 2 como Street of Rage Ranger 2 que a galera curte cadê ó o número 17 olha a arte né essa arte que se considera que é uma imagem aqui então sei lá acho que a imagem não seria tão interessante assim ó o Sega mano olhando de longe tipo assim você tá nessa distância aqui tá mano funciona perfeitamente né só que a gente entra ponto crítico quando a gente olha é de perto para televisão ó olhando de perto assim parece que tá bom só que eu vendo ao vivo eu tô sentindo que não tá 100% mas tá legal entendeu inclusive tem uma versão do Street of Rage MSU com as vozes do René o que ele narra essa abertura né E aí vai subindo você pode ver o gráfico da cidade né mano é da hora que dá para você ver tipo umas nitidez aqui tá ligado é interessante vamos apertar Start vamos entrar aqui na primeira tela e colocou ali Player ó interessante o Axel aqui a gente consegue ver o gráfico esticado né porque 86 polegadas né o André tá lá sonhando que eu vou devolver a televisão para ele salve aí para o André tamo junto aí André quando você quiser só vir buscar a TV aí ó tomara que ele não reforme a casa dele mais nunca né mano é cara é assim a gente pega a TV para nós prestada para sempre então pegamos aqui esse boneco stage vamos ver aqui ó é vamos destacar as luzes brilhando mano mano não tá brilhando legal mas não tá 100% olha o rosto dos bonequinhos aparecendo ó nossa velho tá me parece que é uma mancha o rosto do cara que que vocês acharam é diferenciado né vamos ver o time o time é o time também tá diferenciado olhando assim tá perfeito mano de longe é perfeito só que só quando você encosta você sente uma diferença tá isso é muito visível para quem tá ao vivo talvez a câmera não consiga passar isso mas é legal tá pega o rosto do cara quiser que o rosto do cara é assim mesmo né cadê fica parado aí pai deixa eu ver aqui ó parado tá vendo rosto do cara é assim mesmo aí você pega o rosto do cara aqui em cima aqui ó né cara é a mesma coisa eu achei legal né uma guia entrega o que ele promete tá custando aí uns 200 e poucos 250 reais aí quando você achar na praça com 238 jogos dois controle completo com cabo fonte hdmi tudo certinho esse aqui é um console que vale muito a pena tá eu recomendo demais né agora deixa eu virar a câmera aqui agora eu quero saber a sua opinião e aí vocês acham que esse meguinha é bom qualidade dele é boa é mais ou menos é ruim põe a sua opinião aqui no comentário que eu quero saber tá eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo eu vou mandar um salve para todos os membros nível um dois e três confira se o seu nome está aparecendo na tela um salve especial para os apoiadores com pics considere se tornar um membro hoje agora mesmo com pics claro é só se você quiser veja os últimos vídeos os cards estão na tela um muito obrigado e que deus de saúde a todos e que deus ele e e